A CIDADE NO BRASIL Graças aos avanços tecnológicos, contribuímos para a conservação do meio ambiente. O consumo de energia limpa, como a que nos oferece o Sol, ajuda-nos a fomentar a poupança energética. Neste momento, o autoconsumo com energia solar de 24 horas já é uma realidade. E por isso, criámos os acumuladores inteligentes de energia Ampere Energy, um gestor inteligente de energia que lhe permite usufruir ao máximo da energia solar. Graças a ele, poderá poupar e saber quanto custa a sua energia a cada momento. Que modelo devo escolher? Desenvolvemos três modelos com diferentes capacidades que se adaptam às suas necessidades. Como se instala? O seu desenho All-in-One permite uma fácil instalação. É apenas necessário conectar o equipamento ao quadro elétrico e aos painéis solares para começar a utilizar energia limpa em sua casa, comércio ou negócio. Como funciona? Durante o dia, o seu equipamento acumula a energia produzida pelos painéis solares e durante a noite pode usufruir dessa eletricidade e desfrutá-la a qualquer momento. A Ampere Energy conta também com um exclusivo sistema de gestão que analisa os hábitos de consumo e se conecta à internet para conhecer a tarifa elétrica, assim como a previsão meteorológica. Desta maneira, se o sistema previr que amanhã será um dia de sol, não se conectará à rede elétrica e os painéis solares carregarão as baterias durante o dia. Se, pelo contrário, a previsão for de mau tempo, o sistema decidirá qual a opção mais económica para carregar as baterias a partir da rede elétrica. E se a rede for abaixo? Em caso de falha da rede elétrica, a Ampere Energy tem um sistema de backup que lhe permite continuar com a sua atividade normal. Como posso saber o meu consumo? Graças à aplicação Ampere, poderá ver todos os seus dados a partir de qualquer dispositivo. Produção solar, consumo, estado da bateria, percentagem de eficiência e recomendações. Utilize as nossas baterias inteligentes e desfrute da energia solar durante 24 horas do dia. Por um planeta, uma vida, uma casa sustentável.